Eu tive um amor, amor tão bonito Amado Batista, pela primeira vez aqui em Alto Araguaia, é prazer falar contigo Não é a primeira vez não, eu estive aqui no começo da minha carreira Você já esteve aqui quando? Ah, no começo da minha carreira, há 30 e alguns anos atrás Eu estive aqui fazendo show e evidentemente tem muito tempo que eu não venho, né? Pois é, conta pra gente esse grande sucesso que é o Amado Batista Olha, eu estou muito feliz, eu tenho muito a agradecer a todo o público A todas as pessoas que me interessam para o meu trabalho Aliás, são 35 anos de carreira, 31 discos gravados Estou lançando agora o 31º disco essa semana Se chama Meu Louco Amor E é um disco que está tendo uma expectativa muito grande Assim como todos os outros que têm tido Estou muito contente e agradecido a todos Amado, essa questão da preocupação de gravar um disco E se preocupar com esse disco, tenha que fazer sucesso Você não tem esse problema, né? Olha, eu acho que é sempre um recomeço Quando se grava um disco novo A gente tem essa preocupação sim De poder fazer com que esse disco possa chegar ao teu público Para que eles possam gostar Para ver se está sendo aprovado o trabalho que você está fazendo É, eu digo isso geralmente porque todos os discos que você grava Sempre estouram duas, três músicas e vende milhões Felizmente, né? Mas de qualquer maneira você tem que fazer com que as pessoas Possam tomar conhecimento desse trabalho Para que ele possa ser aprovado Hoje, o que está faltando para completar realmente a carreira artística do Amado Batista? Eu acho que minha carreira é uma carreira completa É só dar continuidade, fazer bem aquilo que ele vem feito Durante esses 35 anos de carreira E a gente vai continuar há muito tempo Olha, eu tive o prazer de assistir o filme Sol Vermelho E fazendo uma música na internet Não se encontra mais esse filme E você tem esse filme Nos seus arquivos ou isso foi perdido? Infelizmente, nem eu tenho Eu emprestei para um amigo meu e alguém Alguém surrupiou dele Esse filme Só me deu, eu vi uma caixa vazia E eu não tenho nada em casa, infelizmente O que é que não pode faltar na casa do Amado Batista? Amor, carinho, essas coisas não podem faltar para ninguém, né? Você é querido no Brasil inteiro Mas o Nordeste tem te abraçado isso De uma forma Incondicional Como é que você explica esse amor do Nordestino Também pela sua música? Eu acho que as pessoas amam Independente de ser no Nordeste, no Sul, no mundo O amor está nas pessoas independente disso Meu sucesso não é só no Nordeste É em todos os lugares É aqui No Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina No Rio de Janeiro, São Paulo, enfim Ontem eu fiz o show no HSBC em São Paulo E é sempre um sucesso Na semana que vem eu faço no Rio de Janeiro Então é em todos os lugares O amor não tem fronteira Tá certo Eu estou conversando aqui com o Amado Batista Como é que você investe as suas economias? Eu procuro usar algumas coisas Coisas que me fazem bem Que possam trazer benefícios para a minha família É isso que eu procuro fazer Em poucas palavras, o amor O amor é tudo, né? Eu acho que nós... O ser vivo, não só o ser humano Mas o ser vivo, vivo do amor Música Música é tudo que possa... Que pode dar lazer para a gente Entretenimento Uma decepção Decepções todas as pessoas têm Falamos de política Para a política, acho que todo mundo É essa... É a política em tudo que você faz na vida O maior amor do mundo Acho que é da mãe, né? Pois é, voltando sempre às suas raízes O que você gostaria de mais encontrar Na fazenda, em Catalão O que você gostaria de sempre estar encontrando nesse local, nesse ensino Eu acho que todas as pessoas sempre voltam ao passado Sempre estão procurando suas raízes E a gente, quando tem tempo Está sempre atrás das tias Dos primos Dos parentes mais próximos, né? Você no início da carreira, Amado Teve assim Foi complicado fazer sucesso Para aqueles que estão aí Tentando fazer sucesso também Um recado Olha, continue acreditando naquilo que você gosta Que você acredita Fazendo... Tendo a autocrise que você faz E com certeza será vencer Tá certo Eu tive o prazer de conversar com o mais amado de todo o Brasil Amado Batista, seja bem-vindo aqui Ao 14º Festival Náutico A Alta Araguaia Muito obrigado Obrigado a você Obrigado ao prefeito Pelo convite Prazer Tá aqui